Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma seleção de perfumes e body splashes que tem o cheiro de baunilha em destaque, que eu amo baunilha e sei que muita gente me segue aqui também adora essa nota. Vou começar falando do Egeo Vanilla Vibe. Ele tem notas de pimenta rosa, frutas vermelhas, coco, baunilha, lírio do vale, dentre outras. Mas na minha pele se destaca o cheiro de baunilha com coco, gente. É uma delícia, é bem doce, uma bombinha, viu? Fixação aí por umas 8 horas. Amo utilizá-lo no inverno. E assim, eu não sinto baunilha de essência de bolo nesse aqui, não. É uma baunilha, assim, de perfume mesmo, sabe? E eu sinto que ele é levemente especiado por conta da pimenta rosa. Mas não é nada que incomoda, não. É um leve especiado que dá nele essa nota de pimenta. Ele fica delicioso, perfumão esse aqui. Se vocês conhecem algum deles, deixem aqui nos comentários também se vocês gostam de nota de baunilha. Obserção por baunilha de Eudora, que é um clássico aí. Um clássico muito bom, né, gente? Ele vem e volta. Eu sei que a Eudora traz ele aí em ocasiões especiais. Ele tem as notas de destaque. Baunilha e orquídea. Tem um cheirinho de baunilha que me lembra essência de bolo, sabe? Eu já tive o Vanilla Lace da Victoria's Secret numa versão mais antiga. E eu acho que eles são muito semelhantes. Então, vale a pena. E quem não conhece ou quem já conheceu e tem vontade de ter o Vanilla Lace, esse daqui substitui muito bem. E assim, fixação é boa. Fixa aí na minha pele por umas 5 horas. Amo utilizá-lo no inverno. Essas baunilhas aqui, vocês vão ver que é difícil utilizar no... Em tempos mais quentes, né? Outro que eu amo também é esse Eudora, o Kiss Me Nude Caramelo. Ele tem notas de amêndoa, damasco, peônia, baunilha, fava tonka. Então, vocês já estão imaginando o doce que isso aqui é, né? E a baunilha na minha pele, eu acho que ela é... Ela é trabalhada de forma semelhante ao Vanilla Vibe. Se vocês também têm essa percepção, deixa aqui pra mim. Não são perfumes... Não é que eles são parecidos, não. Mas eu acho que a baunilha é trabalhada da mesma forma. Esse daqui tem outras notas que deixam ele um doce, meio gourmandzinho. Ele também muito gostoso. Ele tem um lado frutado, ele é marcante. E fixa, assim, mais ou menos umas 6 horas. Na minha pele também acho uma fixação ok. Outro que, se eu não me engano, infelizmente foi descontinuado. Porque eu amo baunilha e coco. Então, vocês imaginam a formiguinha que eu fico com esse Body Splash aqui. E eu consegui comprar no Shopee depois que tinha se descontinuado. Daí, muita sorte. Ele tem coco, pêssego, caramelo, baunilha. Gente, é um doce muito gostoso. Dá água na boca. Me lembra sobremesa de baunilha com coco. Gente, eu não aguento isso. Fixa bem pra um Body Splash. Fixa aí 5, 6 horas. Eu acho excelente a fixação. O meu tá bem maceradinho. Vocês podem ver pela cor dele. Esse daqui meu também chegou bem claro. Eu comprei na última vez que a Eudora trouxe ele. Chegou bem clarinho. Agora já tá macerando. Esse já tá mais escuro. Mas, gente, muito gostoso. Infelizmente, por que a Eudora fez isso? Tirou ele de linha. Tá até vazando aqui um pouquinho. Acho que ele rachou. Infelizmente. Outro é o Vanilla Kiss da Fitoderme. Que baunilha que é essa, gente? O pessoal tinha me falado pra comprar esse Body Splash. Comprei e estou encantada. Ele tem notas de cereja, baunilha, jasmin. Mas esse daqui não é baunilha de bolo, não, tá? É uma baunilha de perfume mesmo. Ele é doce, floral, ambarado. Ele é incrível. Muito gostoso de sentir. E lembra um cara aí. Lembra o Amber Romance da Victoria's Secret. Então, quem gosta dele, muito provavelmente, vai gostar desse daqui. E esse daqui, da seleção que eu vou mostrar pra vocês, é o mais barato, tá? Você encontra ele aí 20, 25 reais. Então, assim, vale demais a pena fixação dele, 5, 6 horas. Pra um Body Splash tá excelente, pelo menos na minha opinião. Outro também que gosto muito é o Instance de Baunilha. O meu tá bem macerado, vocês podem ver pela cor dele. Ficou muito escuro. Esse daqui, gente, na minha pele achei ele purinho de baunilha de essência de bolo, sabe? Baunilha de bolo esse daqui. Não tem como definir como outra coisa, não. Eu, no inverno, eu gosto de usar ele até pra dormir, que isso fica aquecido, sabe? Dá uma sensação de aquecimento da pele. É muito gostoso. Uma baunilha gostosa. Mas vai lembrar a essência de bolo, tá, gente? Que eu sei que algumas pessoas não gostam de perfumes ou fragrâncias assim. Mas eu acho excelente a fixação dele aí também em 5 horas na minha pele. Então, vale muito a pena. Tem gente que pergunta se... Porque como eles tiraram esse, tiraram assim, entre aspas, de linha, de vez ou outra, eles trazem de volta. Esse daqui eu não sinto diferença pro outro, não. Pode ter gente que vai sentir um pouquinho, porque esse daqui tem nota de orquídeo um pouquinho mais em destaque do que esse. Mas, no geral, eu não percebo diferença, não. Tá do cheirinho? Quem ficou meio que órfão desse daqui, pode investir nesse daqui. Vai gostar bastante e não vai sentir praticamente diferença nenhuma. E outro que eu amo demais, que tem nota de baunilha e coco, que eu sou completamente apaixonada, é o Cabriche Be My Self. Da linha Cabriche é meu favorito. O Ejô da Vanilla Vibe da linha Ejô é meu favorito. Porque eles são os que mais fixam na minha pele. Então, vale muito a pena ir conhecer. Quem gosta de perfumes doces, gourmands, vai amar esse daqui. A baunilha dele é uma baunilha de perfume mesmo, tá? Acho até que é semelhante ao Ejô Vanilla Vibe nesse ponto. Eles não são iguais, mas vão no mesmo caminho olfativo ali. E quem gosta de um, provavelmente, vai gostar do outro. Então, foi isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários pra mim quais vocês têm. Se vocês querem que eu traga outra nota em destaque. No canal já tem destaque pra nota de coco, tem nota de morango. Então, assim, se vocês quiserem, é só procurar aí no canal que tem tudo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E não deixa de se inscrever pra acompanhar todo o conteúdo.